A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, muito boa noite. Eu hoje tenho comigo um convidado especial, veio do Brasil, e hoje vamos falar sobre um tema que a muitos, se calhar vai dizer algo. Nós vamos falar sobre a importância das associações de fotografia para os fotógrafos. E comigo eu tenho o Franky, Franky Costa, da Inspiration Photographers. Franky, seja muito bem-vindo. Agradeço que desde já estás presente. É um gosto enorme ter-te por cá. A última vez que estivemos juntos não só foi motivo de muita aprendizagem, mas também de uma boa festa, que acho que também faz parte. E agora ia-te pedir que se fizesse uma apresentação para aqueles que não te conhecem, que acredito que sejam poucos, falares aí um bocadinho de ti, do teu percurso, e também do que é que te levou a constituir a Inspiration. Opa, beleza, Nuno. Um abraço para todos os amigos aí de Portugal que estão assistindo aí nessa live, né? É, verdade. E, pô, um prazer falar com você, e falar de fotografia sempre é legal, né? E, para quem não me conhece ainda, eu sou fotógrafo já há 32 anos aqui no Brasil, fotógrafo no Brasil todo, e já fotografei casamentos em vários países também. E a minha carreira de fotógrafo é desde a época do filme, da película, né? Passando aí por toda essa evolução, essa revolução da fotografia, de casamento principalmente, né? Eu já fotografei, na verdade, quase todas as áreas aí da fotografia, trabalhei para jornais, fotografia em estúdio, fotografia em formaturas, tudo, graduações, né? Que é isso que eu falei. Já trabalhei em quase todas as áreas da fotografia e sempre trabalhando também em paralelo com a fotografia de casamento, que é uma área que eu gosto bastante, é uma área interessante, né? Mas, nos últimos anos, me dediquei bem mais à fotografia de casamento. E, claro, para um cara da minha época, se colocar de novo no mercado na revolução do tecnológico, da fotografia digital, foi bem difícil, né? Então, eu tive que acompanhar essa revolução, estudar bastante sobre a tecnologia, que era uma coisa que eu não conhecia, né? E sair daquele apego do filme, todo aquele conhecimento, e migrar para um novo conhecimento foi muito difícil, assim. Eu lembro que, dez anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a realmente me dedicar só a casamentos, quando estava acontecendo essa revolução, eu olhei para frente e falei, caramba, eu vou ter que aprender a editar fotos agora nessa Lightroom, Photoshop, o que é isso, né? E aí, eu olhava aqui e falei, meu Deus, isso é muito complicado. Mas, eu acho que, quando a gente se dedica e trabalha dura, a gente consegue realmente aprender e melhorar. E, eu trouxe aquele conhecimento da base da fotografia, que eu acho que foi muito importante para mim, que falta hoje, eu acho, no fotógrafo, é justamente aquele conhecimento bem técnico mesmo, do que é, do que acontece quando você mexe na câmera, então, isso me ajudou muito. E, em 2013, eu já estava, assim, bem ativo aqui no mercado, no Brasil, concorria a alguns prêmios, ganhei alguns prêmios como fotógrafo entre os 50 melhores fotógrafos do mundo. e, naquele momento, eu estava me inteirando sobre o que era o concurso de fotografia, para que servia, onde eu ia chegar com aquilo, né? E, eu observei que, realmente, era uma forma da gente crescer, era uma forma da gente colocar o trabalho à prova, era uma forma, também, de criar autoridade no mercado, né? Para os clientes, para as noivas, de forma geral. E, eu percebi que, naquele momento, tinha pouquíssimas associações no mundo, né? Eram, eram algumas associações mais conhecidas, algumas outras que não estavam tão bem administradas e tal, e aí veio a ideia de criar uma associação juntando um pouco do conhecimento que eu tive ao longo da carreira e também das minhas participações como fotógrafo ali nas associações, conquistando alguns prêmios, e a gente acabou criando o Inspiration Photographers, né? Naquele momento, a gente também, que já trouxe uma novidade, que a gente agregou os filmes de Casameta também no diretório, que não era muito comum também, e durante a minha carreira, eu acabei sendo videógrafo por um tempo também, e eu fotografava e também fazia filmes de Casameta, né? Claro, com aquelas filmadoras VHS, totalmente. Eu ainda me lembro dessas. Bem pesadas. Bem pesadidas. Mas aí nasceu o Inspiration, né? E foi fluindo, a gente criou um projeto bem a longo prazo, um projeto bem consolidado, mas foi aplicando de pouco em pouco dentro das possibilidades, porque realmente não é muito fácil criar uma plataforma tão grande, hoje a gente está em mais de 60 países, e ter que lidar com vários idiomas, ter que fazer um atendimento rápido, ter que administrar todas as fotos que chegam, jurados, todo o sistema. Então, hoje a nossa plataforma, ela evoluiu bastante desde 2014, e é uma plataforma totalmente automatizada e bastante fácil de você administrar e também para o usuário, para os fotógrafos que participam, para os videógrafos, também é bem interativa, bem fácil de subir as fotos, bem fácil de verificar o resultado das suas fotos, de pedir uma análise das fotos que você enviou. a gente realmente criou o Pration com esse plano, e agora a gente está chegando num ponto assim bem legal de evolução ainda do Pration Photographer, e temos até uma novidade que eu vou aproveitar e vou falar que em primeira mão, não falei isso, não vai nenhum ainda, mas como você me chamou para essa live, e eu gosto de novidades, e caiu de esse projeto, já está quase nos finalmente, a gente já pode anunciar, em breve o Pration também vai ter aí a categoria de retratos, que é uma categoria que muitos já pediram para a gente, porque existem muitos fotógrafos, mesmo de casamento, que também trabalham com retrato, que tem seu estúdio, e agora mesmo, nesse momento de pandemia, o estúdio está sendo bastante valorizado e usado, porque já que não é possível fazer casamentos em aglomerações de pessoas, o estúdio é um lugar onde você ainda consegue trabalhar com poucas pessoas, e a gente vai estar lançando em breve a categoria de retratos nos Pration Photographers, também que vem para somar aí, a família, casamentos e filmes. Mas é isso, vamos aí falar de fotografia, quem me conhecia, é isso aí. Frank, estamos aqui a dizer que o teu som está um bocadinho abafado, mas eu estou aqui a tentar corrigir o volume, eu peço a quem esteja a assistir, se digam se está tudo ok já, em termos de som, como é que isto está, para nós continuarmos aqui a conversa, e desde já agradeço a todos os que estão presentes, não se esqueçam, ponham-lhe o likezinho, partilhem nos stories, chamem os vossos amigos, porque a conversa hoje vai ser boa. Frank, diz-me uma coisa, eu tenho um bocadinho essa noção do que é que as associações ajudam, mas para quem começa agora na fotografia, para quem começou a fazer fotografia de casamento, o que é que achas que é o principal ponto de mais-valia de uma associação como a Inspiration? Eu acredito que a parte de se conectar com um grupo de fotógrafos de alto nível é o mais importante, o mais importante até do que ganhar um prêmio, é você fazer parte de algo, você se inserir no meio de pessoas que estão tentando melhorar a cada dia, pessoas que têm uma carreira, que sabem onde quer chegar, que compartilham dos mesmos sonhos, das mesmas metas, e você fazer parte desse grupo, você está junto, você acaba evoluindo junto, você acaba conhecendo pessoas de várias partes do mundo, compartilhando ideias, fazendo amizade, que é muito interessante também, a gente viaja, vai no país, encontra alguém que você sabe que é daquele grupo, então acho que essa é a parte mais importante de um diretório, como o Inspiration, por exemplo, e a gente busca fazer disso o nosso carro-chata, o nosso direcionamento, além dos prêmios, além da vitrine para noivas, eu acho que se a gente coloca energia nessa conexão pessoal, entre as pessoas, de amizade, de sentimento de grupo, de pertencer a um grupo, isso é mais importante para a gente, e claro que a parte das premiações é uma evolução, na carreira de todos que participam, por mais que você possa já ter um conhecimento, já ser um fotógrafo excelente, quando você começa a se envolver nas premiações, você coloca o seu trabalho à prova, e nada melhor do que uma visão de fora, para ver o trabalho da gente, porque às vezes a gente tem um carinho diferente pelo nosso próprio trabalho e não consegue enxergar certas coisas, não é? É, ficamos com uma miopia de proximidade, nós temos uma ligação emotiva com a fotografia, e assim, eu sou uma pessoa que estou à vontade para falar dos prémios, porque quem me conhece sabe que eu no início sempre disse, e continuo a dizer o mesmo, eu não valorizo os prémios, são importantes, muito importantes, a nível comercial e a nível de credibilidade para um fotógrafo, mas eu acho que a melhor coisa que nós temos a tirar destes concursos é mesmo a aprendizagem, é muitas vezes olhar para o lado negativo e saber onde é que poderemos melhorar. Eu costumo dizer que a euforia de um prémio, para mim, normalmente, ao final do dia já passou, e já tenho que ir atrás, porquê? Do próximo. Eu quero ter prémios, porque isso significa que o meu trabalho está a ser bem feito, não como vaidade pessoal, mas como análise pessoal de um portfólio, basicamente, que antigamente se fazia isso, pedia-se a um fotógrafo para fazer uma análise de portfólio, e neste momento, essa análise é feita por juízes, por fotógrafos convidados, e eu acho que essa, é que é aquilo que os fotógrafos que estão nos assistindo deveriam pensar muitas vezes, nós às vezes ficamos chateados, já não tive prémio, já só tive um, assim, nós temos que olhar o que é que aquilo nos fez, no nosso trabalho, o que é que ajudou a melhorar. Eu, por exemplo, estava ao caso a falar contigo em off, que eu participei numa live do Sérgio Nogueira, na semana passada, e uma das fotos que eu tirei recentemente um freelance, era uma das fotografias que eu mostrei-lhe naquela live, como é que eu tinha editado há dois anos, porque era dos meus primeiros casamentos. E é engraçado ver a evolução, e ver aquilo que eu entreguei aos clientes, e ver o que é que hoje em dia eu tenho. E esse foi um dos trabalhos que eu fiz, com base também em, vendo muitas fotografias nesta pandemia, eu peguei em fotografias que eu não tinha entregue a clientes, de casamentos que eu tinha feito no início, e fui reeditar. E é engraçado que eu tive três ou quatro prémios nos últimos tempos, com fotografias desses casamentos. Muda a sua visão, você consegue olhar para trás e enxergar coisas que você não enxergava antes. Às vezes um crop, muitas vezes, ou seja, é com aquilo que a gente, a gente pensa que tem uma boa fotografia, leva uma vez, leva duas, e não tem prémio. Das duas, uma. Ou acreditamos muito na fotografia, não é, Frank? E pensamos que ela vai ter mérito mais dia, menos dia, ou então temos que olhar para ela e ver o que é que eu posso fazer aqui. Claro, claro. E fui pensando justamente nisso, Nuno, que a gente passou, o Inspiration passou em torno de uns seis ou sete meses, ou talvez até mais, construindo uma plataforma para agregar aí o Inspiration, que foi o Foto e Vídeo Review, onde a gente faz as análises, por quê? Porque muita gente, principalmente quem não está tão habituado a participar das premiações, às vezes ficam um pouco desanimados quando enviam ali uma quantidade de fotos e não recebem nenhuma premiação, e a gente não tinha como dar um feedback, assim, automático, preciso, automático não, de forma de conexão automática, porque se alguém envia para a gente aqui um e-mail, olha, você pode analisar isso, é complicado, você tem que baixar as fotos, empurrar, devolver, não funciona, né? Então, a gente queria criar uma coisa fácil para o membro, clica no botão, faz um pedido, a gente recebe no sistema e aí sim, a gente pode olhar, analisar as fotos, fazer uma análise bem completa, dividida em três, quatro partes, né? E o Foto Review hoje está sendo realmente um dos diferenciais do Spray, porque você, como membro, pode enviar a foto e se você quiser, você pode pedir uma análise daquela foto e a gente vai entregar uma análise de primeira impressão, o que funcionou na foto, o que não funcionou, o que poderia melhorar, levando três pontos, assim, bem importantes para o fotógrafo, exatamente o que deu certo, o que não deu certo e aonde poderia melhorar. Porque uma fotografia é muito complexa, não dá para você dizer isso está errado. Não, às vezes tem coisas que deram certo na foto, às vezes a ideia estava certa, às vezes poucas coisas deram errado, mas aquelas poucas coisas poderiam fazer diferença para aquela foto ser ou não premiada, né? Então, o Foto Review hoje está ajudando bastante, a gente está com o Foto Review no ar aí já nas quatro rodadas ou cinco rodadas, né? E os membros estão usando bastante essa nova ferramenta do Expression justamente para criar essa evolução que está funcionando. A gente tem percebido que vários fotógrafos que utilizaram as análises aqui do Expression realmente ajudou a abrir a mente para a seleção das fotos, até para a edição das fotos, né? E esses fotógrafos estão retornando na próxima rodada já com fotos muito mais bem selecionadas, com mais cuidado nos detalhes e estão conquistando prêmios aí através desse conhecimento dessas análises que a gente está fazendo aí. Frank, eu tinha aqui uma tinha aqui uma pergunta minha, pessoal, para te fazer. Eu tenho visto, pronto, em vários sites que a gente vai vendo pela internet de associações de fotografia, seja o que for, concursos, chamemos-lhe o que quisermos chamar. Muitas vezes os rankings. Qual é que achas que é a mais-valia que pode ter um ranking para um fotógrafo? Assim, eu acho que a nível comercial poderemos tirar sempre algumas vantagens. Isso é mais que óbvio. Mas eu estou a dizer a nível de formativo. A nível de formação para ele próprio, achas que muito, eu costumo dizer para mim mesmo que se eu tiver uma rodada em branco, para mim vai-me obrigar a trabalhar o dobro. Mas ao mesmo tempo se eu também tiver uma rodada com muitos prémios eu também vou querer trabalhar ainda mais para justificar aquele trabalho. Ou seja, achas que um ranking é uma coisa boa para os fotógrafos ou achas que por seu lado era de retirar? Eu estou a dizer isto porque eu já estive em dois sites que pura e simplesmente agora tiraram as classificações. Ou seja, só aparecem os prémios para sabermos em que lugar estamos tínhamos que contar à mão. Numa delas são 70 mil não dá jeito. Eu entendo. Isso é uma situação onde eu acredito que a associação que fez isso essa atitude de tirar o ranking para... Eu acredito que o objetivo eu já pensei nisso também o objetivo é não constranger quem não tem prémio ou quem não alcançou ainda prémios ou quem não está no topo do ranking entre os mais premiados. Eu acho que é uma forma de pensar. Eu acho que é válido também pensar desse jeito. Não, não vamos ter ranking porque aí todos se tornam iguais, né? Mas, por outro lado também, eu acho que o ranking também pode ser positivo. Também tem um lado que é positivo. O lado de você estimular quem está dentro dessa competição sadia de se posicionar melhor, de trabalhar, de buscar mais conhecimento, de estímulo para você se posicionar ali. E para os que estão posicionados ali, é uma ótima maneira de se fazer um marketing, né? Então, também, a gente não pode tirar esse direito do fotógrafo de mostrar esse potencial dele para o público dele, para as noivas, né? Então, acho que os dois lados têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. a gente optou pelo ranking porque acha que o fotógrafo no inspiration, eu acredito que o perfil do fotógrafo do inspiration já é um fotógrafo mais maduro de carreira, já é um fotógrafo que tem mais... que já pensa diferente nesse sentido. Ele entende quando ele ainda não chegou lá. Ele compreende que é um processo que não é de um dia para o outro, né? Eu acho que já é um fotógrafo mais maduro que entende perfeitamente que um ranking está ali para valorizar quem está se posicionando e também ele também sabe que um dia pode estar apto a pertencer a esse ranking então essa maturidade faz com que ele olhe para o ranking de uma forma positiva. Valorize os colegas também que estão lá, né? E tente se posicionar ali, né? Sabes que esta pergunta era uma pergunta com uma ligeira rasteira porque eu trabalho muito por metas e acho que é uma das coisas que eu recomendo apesar de eu estar há pouco tempo nisto da fotografia e como tu sabes eu trabalho também num banco e habituei-me desde sempre a ter metas e acho que isso nos faz crescer muito rápido obriga-nos a trabalhar se calhar mais mas se a gente for ambicioso nós queremos chegar em determinados patamares e eu acho que um ranking muitas vezes a gente está no lugar 51 e se calhar queremos entrar no top 50 vamos ainda olhar para as fotografias vamos foçar vamos ali trabalhar o dobro porque queremos se calhar dar um passo mais para lá para a frente. Claro e a gente ainda pensou em uma coisa que é bem interessante tem muitos diretórios que não têm essa flexibilidade que o Inspiration tem porque o Inspiration hoje é uma das plataformas mais modernas de todas as diretórias do mundo é uma das plataformas mais modernas então a gente criou uma forma de ter nós temos um ranking geral ou seja um ranking de todos os tempos dos fotógrafos que estão no Inspiration e nós temos os rankings anuais também ou seja todos os prêmios que você conquista durante o ano ele vai para uma galeria por exemplo todos os prêmios que você ganhou em 2019 todos os outros fotógrafos gerou o ranking de 2019 porém quando vira o ano para 2020 zeram-se os prêmios anuais e começa todo mundo do zero de novo então ou seja a cada ano todos os fotógrafos tem chance de se posicionar no ranking novamente né então isso é bem interessante porque porque não é aquele tipo de ranking que você tem alguém lá com 200 prêmios e você nunca vai alcançar ele não a gente tem uma galeria lá só para constar que olha em todo o tempo do Inspiration esses aqui são os fotógrafos que estão nos premiados mas porém o ranking que fica mais evidente mesmo é o ranking anual e ele zera a cada ano você não perde os prêmios os prêmios continuam contando mas do ano ele começa de novo todo mundo zerado então está sempre renovando está sempre modificando está sempre tendo uma nova possibilidade ali né de avançar e outra coisa é que o Inspiration também tem uma uma metodologia de trabalho que eu não sei se é comum nas outras associações porque não faz parte da administração de nenhuma delas mas já ouvi falar em algumas em algumas situações onde o fotógrafo envia uma quantidade x de fotos né para o concurso mas o 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 eu não consigo ver muito como isso pode ser feito porque se uma vez que você tem jurados e os jurados você por exemplo enviou 20 fotografias e os jurados escolheram 10 fotografias das que você enviou e classificou elas como uma fotografia premiada né então seriam 10 fotos das 20 que você enviou que os jurados escolheram se eu tiver um limite de 5 fotos só que só pode ser premiado por fotógrafo cada rodada como é que eu vou tirar como é que eu vou escolher como que é quem vai escolher assim né acaba complicando porque se os jurados escolheram o jurado não sabe quem é você não conhece as suas fotos ele está olhando pela imagem né então o expression tem uma tem uma forma de fazer isso diferente nós não temos limite de quantidade de fotos quem decide é o jurado se você enviou 10 fotos se você recebeu 10 os jurados avaliaram as suas fotos com mais de 9 na pontuação elas vão ser todas premiadas então a gente não interpere nisso o que você enviou o que jurado escolher é o que é premiado então às vezes uma rodada pode mudar tudo né então às vezes uma rodada quem estava numa posição muda quem nem estava no ranking entra no ranking né então isso torna essa coisa de ranking de competição um pouco mais flexível e mais junta também sim olha como é que tu te sentiste no início tu falaste que começaste em 2013 a competir também em algumas dessas associações como é que tu te sentiste quando tiveste as primeiras rondas com poucos prémios ou sem prémios e o que é que tentaste fazer para contrariar isso eu participei pela primeira vez e enviei poucas fotos mas enviei 5, 6, 7 fotos e ganhei um prêmio né e logo depois disso eu já tinha o projeto Inspiration programado né então praticamente eu participei de poucas premiações justamente porque logo em seguida eu acabei criando Inspiration e acabei me dedicando focando naquele trabalho e quase não tive como participar mais de premiações né mas participei duas vezes foi uma vez no Peerless e fui premiado com uma foto e também num concurso feito pela MyWeb aquele anual eu fiquei entre os 50 melhores fotógrafos daquela rodada né que era um prêmio da Canon né na época hoje acho que eles trabalham com a 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 que eu tive e as duas eu eu fui premiado né mas a sensação de você enviar as fotos é bem interessante saber isso porque porque quando você seleciona as fotos você realmente acha que aquelas fotos são as suas melhores fotos né e hoje olhando para trás eu olho para algumas fotos daquelas que eu enviei e tenho plena certeza que aquela foto não era uma foto tão boa assim né mas naquele momento eu achava que aquela foto era realmente a foto para enviar né sim isso é comum é normal a gente ter esse sentimento achar porque tudo vai da evolução do seu conhecimento de análise crítica né e acho que muitas vezes nós temos que pensar que o júri na Inspiration pelo menos falando daquilo que sabes o júri vai rodando e assim como eu eu gosto de um trinato de comida e não gosto de outra nas fotografias também há esse fator subjetivo e aquilo que eu às vezes tento explicar a colegas meus é opa ok não deu nesta ronda mas acreditas na foto continua a enviar eu tenho uma que foi premiada há pouco tempo que ela foi três ou quatro rondas no Inspiration e tinha sempre seis e assim eu acreditava na foto acho que é uma foto muito bonita e continuei a enviar não lhe mexi nada e eu disse esta há de ir sempre porque eu acredito nela era das fotos que eu mais gosto e ela foi premiada na última ronda e portanto muitas vezes tem a ver com o gosto pessoal eu por exemplo no meu trabalho gosto de geometria gosto de cores se calhar não gosto de outro tipo de estilo e se eu for avaliar uma ronda se calhar eu vou procurar aquilo que eu gosto e muitas vezes não tanto aquilo que os outros que me estão a mostrar e eu imagino que vocês recebam para aí dez doze mil fotografias por ronda não portanto o júri ao ver tanta fotografia é óbvio que vai haver um bocadinho de subjetividade eu acho que as pessoas têm que se focar ok o que é que eu posso fazer para melhorar as fotos esse acho que é o principal objetivo as pessoas olharem e verem ok o que é que eu posso fazer de melhor sim e também o que você falou tem muito a ver uma rodada com dez mil fotografias imagina a análise dos jurados se você tem uma fotografia que naquela rodada tem muitas fotografias semelhantes em algum critério é natural que o jurado comece a olhar para ela de uma forma diferente nossa mais uma igual mais uma daquele jeito mais uma com aquela mesma luz mais uma então ele começa a compactar isso e fala se eu premiar uma eu tenho que premiar todas então ele filtra ele fala bom isso está muito comum nessa rodada não tem nada se destacando é possível que alguma se destaque daquele grupo mas o grupo é muito forte então acaba colocando aquela foto naquele mesmo grupo naquele mesmo critério que o jurado usou para ver as outras fotos que são semelhantes e as vezes você tem essa mesma foto em uma outra rodada que não tem tantas fotos naquele molde e essa foto se sobressai poxa essa foto está muito interessante isso funcionou isso funcionou isso deu certo então depende depende de muitos fatores claro que eu penso sempre o seguinte eu acho que não é uma questão apenas de gosto do jurado gosto eu acho que todos que analisam analisam buscando critérios dele próprio ele cria os seus critérios olha eu vou criar um critério de avaliação se eu fosse jurado por exemplo meu critério de avaliação é fotografia composição eu dou muito valor na composição então se a fotografia estiver pecando muito na composição a minha nota já vai cair um pouquinho porque eu olho muito a composição iluminação então cada jurado faz o seu plano de critério ele vai avaliar a composição ele vai avaliar iluminação ele vai avaliar a direção ou ele vai avaliar se é uma foto de momento se é uma foto de se tem uma limpeza no background da foto se tem algumas coisas que estão atrapalhando essa foto às vezes você acha uma foto incrível você olha para ela e fala cara essa foto é muito boa o fotógrafo conseguiu fazer uma sacada para fazer essa foto mas que pena que ele não observou isso aqui isso aqui está atrapalhando está atrás da cabeça da noiva do noivo esse esse aqui se ele tivesse se posicionado um pouquinho de lado ele tinha resolvido isso ele não teve atenção para fazer isso faltou um pouco mais de atenção para ele subir ou descer um pouquinho então você começa você acha a foto boa você gosta da foto você viu que ela tem potencial e depois você vai verificar se o resto todo está colaborando para aquilo funcionar 100% porque uma prevenção é isso é chegar ao máximo do que é possível se fazer naquela imagem então se você encontra ali vários pontos onde o fotógrafo não conseguiu observar aquilo no momento não conseguiu resolver solucionar aquele problema no momento era uma foto excelente mas você como avaliador você entende que poderia ser melhor então você vai ter uma nova um pouquinho menor você vai falar bom se ele tivesse feito isso seria 9 seria 10 mas falhou um pouquinho então vai ser 8 vai ser 7 então às vezes a sua imagem quando você envia a foto o pessoal que está assistindo a gente quando você envia a imagem esse processo de visualizar e fazer a curadoria da sua própria foto é o que o jurado também vai fazer ele também vai observar e às vezes nós por sermos o autor da foto a gente carrega um pouco da história da foto junto olha eu estava naquele lugar a noite eu estava emocionado a avó da noiva falou aquilo para ela mas o espectador que não está sabendo da história que não conhece a história ele é mais frio ele olha o que ele está vendo ele não vai conseguir trazer aquela carga emocional que você teve então é natural que às vezes você carrega a carga emocional e a pessoa que está julgando o jurado ele é totalmente frio e imparcial em cima do seu trabalho mas isso faz parte realmente porque porque a fotografia no caso de um concurso eu acho que a parte realmente técnica e de linguagem visual ela pesa muito mais do que a carga emocional a carga emocional ela vem lógico com o impacto que a foto dá na pessoa e eu já cansei de ver por exemplo fotografias premiadas que tinham muitos erros de composição erros de background mas o impacto daquele momento era tão grande que superou os erros aí é uma outra história às vezes você tem uma imagem que tem erros mas aquele momento aquela cena ela é tão forte que ela supera o erro ele se torna ele se torna irrelevante pelo que aquela foto está representando ali e se não tem essa força toda aí você começa a observar os pequenos detalhes isso é olha tenho aqui uma pergunta do Ricardo Caetano que é bastante interessante não tem muito a ver com prémios mas acaba por ser uma pergunta interessante ele diz que a fotodocumental jornalismo entrou no mundo dos casamentos e tornou-se uma diretriz inspiração basicamente na nossa opinião qual é o próximo passo na foto de casamento foto de moda onde a estética predomina então eu acho que por exemplo eu já fotografei 32 anos como eu te falei fotografe casamentos e eu acho que assim todas as todas as os recursos vamos dizer assim para se fotografar um casamento eles já eles sempre existiram eles sempre estiveram vivos assim no mundo da fotografia o que acontece é que às vezes a gente ao longo da carreira por exemplo eu nunca explorei certas coisas que eu poderia ter explorado na minha carreira lá nas décadas de 80 90 quando a fotografia era analógica mas olhando para trás eu vejo assim o que me impedia de ter usado por exemplo o conhecimento do jornalismo para fotografar casamento o que me impedia de usar o conhecimento da moda para fotografar casamento naquela época o que me impedia por exemplo a fotografia documental por que não usava toda a técnica da fotografia documental no casamento era porque isso não era difundido não tinha comparação não tinha aulas online não tinha cursos então você como fotógrafo social se limitava a registrar o momento juntava a família fazia uma foto colocava a aliança fazia uma foto a entrada da noiva fazia uma foto então ali você não estava usando nenhum tipo de conhecimento específico da técnica da fotografia geral você estava com a câmera na mão registrando uma cena é totalmente diferente de você usar recursos e usar conhecimento por exemplo se você quer implantar o conhecimento da moda você vai ter que estudar a moda estudar a direção de moda e você pode aplicar isso na fotografia de casamento se você é um fotógrafo documental você traz a regra básica ou o conceito básico da fotografia documental para aplicar no casamento eu até não sei se cabe falar se eu sou um fotógrafo documental de casamento ou se eu sou um fotógrafo jornalístico de casamento eu acho que todos esses recursos eles são elementos que nós podemos usar em casamento eu posso se eu souber a diferença do que é uma fotografia de moda do que é uma fotografia documental do que é uma fotografia jornalística do que é uma fotografia artística também tem outra visão se eu tiver o conhecimento dessas fotografias aí quando eu estiver frente a frente num casamento eu posso decidir o que é melhor usar naquele momento não aqui cabe uma fotografia documental aqui cabe eu ficar mais isolado mais na minha e deixar as coisas acontecerem e só clicar em outro determinado momento no mesmo casamento eu posso eu posso imaginar aqui cabe eu fazer uma fotografia artística porque eu tenho um ambiente para isso eu vou trazer o casal e vou usar o recurso da fotografia artística então eu acho que não existe uma tendência a seguir eu acho que existe a gente conhecer todos os tipos de fotografia todas as a teoria e o conceito de cada tipo de fotografia e no momento certo dentro de um casamento você saber quando aplicar quando é melhor aplicar aquele conhecimento quando ele vai trazer mais resultado porque você por exemplo se você se propor a fazer uma fotografia de moda uma fotografia com apelo da moda na hora que a noiva está entrando na igreja não vai caber não funciona então tudo isso eu acho que o caminho é esse a gente conhecer todos os tipos de fotografia e tentar entender quando fica ideal aplicar ele dentro do universo de um casamento sim e eu acho Frank não sei se concordas comigo acho que se nós conseguirmos ter toda essa bagagem fotográfica que vamos tendo com estes concursos com o Inspiration Conference e outras formações eu acho que depois tem que ser também a nossa linha porque a fotografia também é muito uma mensagem e cada um de nós tem uma mensagem a transmitir diferente dos outros eu posso gostar de fazer um estilo de fotografia e acho que as pessoas quando acreditam no seu trabalho têm que seguir essa linha se querem realmente não podemos ir por modas porque senão e aí eu tenho visto ultimamente eu trabalho para mim acredita quando faço os casamentos para os noivos eu trabalho para mim e muitas vezes eles pedem-me treinar de tipo de fotografias e eu já tive noivas a quem eu disse que não fazia aquelas fotografias não fazia porque a mim não me dizia nada e acho que eu estar a fazer um trabalho que não me diz nada acabava por ser um não trabalho acabava por sair uma fotografia banal e se calhar sem vontade e uma coisa e depois já é as modas da edição antigamente editava-se muito para o Instagram o preto e branco muito cinza que depois quando passar de moda a pessoa vai ter que novamente reciclar-se e assim mas se a pessoa tiver a bagagem fotográfica e aplicar-se no tanto do seu trabalho há clientes para toda a gente acho que há clientes para todo o nicho de mercados tu fotografas só com uma cinquenta milímetros certo e é a tua maneira de ver e há clientes para isso e eu acho que assim a maior parte das pessoas quer ter demasiados casamentos e quer cobrar muito todos nós queremos tudo isso mas acima de tudo nós temos que ter o nosso olhar tem que ser a forma como a gente olha e como a gente trabalha não por modas mas calhar ok eu acredito que é assim que eu gosto e é assim que eu vou fazer não sei se inclusive a pergunta do Ricardo sim eu acho que ele perguntou assim qual seria o próximo passo justamente eu acho que completando o que você falou o próximo passo seria buscar a sua própria identidade porque você tem um conhecimento da arte do documental do jornalismo ok e agora e agora o que eu vou fazer com todo esse conhecimento agora eu preciso encontrar a minha identidade o que eu curto realmente fotografar foi o que você falou e aí entra se desprender um pouco da é um pouco difícil fazer isso na verdade mas se desprender um pouco da parte de de achar que um negócio da fotografia só funciona de um jeito né porque muita gente imagina que precisa fazer isso precisa fazer aquilo senão o cliente não vai querer não vai aceitar então acho que isso é um pouco complexo cada um vai ter o seu momento de entender que não precisa ser assim que existe público para todo tipo de fotógrafo né mas quando você busca identidade você precisa realmente o único jeito de encontrar identidade é aplicar mais no teu pensamento assim olha eu gosto disso eu vejo isso eu me identifico com isso e você passar a fazer aquilo mais 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 se aprofundar mais naquilo e aí sim você começa a encontrar a sua veia de fazer as coisas eu comecei a fotografar casamento só com a 50mm há 10 anos e não foi uma questão de ah eu acho que a 50mm é a melhor a doente não não foi nada a ver com essa ideia a ideia era eu me sentia mais confortável não ter que trocar de objetiva eu ficava mais livre eu trocava às vezes mas aí eu não gostava do resultado então bom vou tentar fazer só assim e ali eu fui me encontrando ali eu fui achando alternativas soluções para driblar a limitação da objetiva encontrando novos ângulos novas formas de fazer a imagem me movendo mais para frente para trás para fazer foto isso foi me deixando confortável e aí foi nascendo um jeito de fazer foto um estilo de fazer foto que é o que eu faço hoje o resultado das minhas fotos é muito por conta dessa tentativa de encontrar o caminho o próximo passo é esse e acho que pegando também no tema que nos leva hoje que é os prémios e as associações e tudo mais se formos todos o Ricardo estava a perguntar qual é que é o próximo passo se toda a gente disseram o próximo passo é foto de moda vai tudo fazer foto de moda o que é que vai acontecer quando for uma ronda do Inspiration em 10 mil fotos são 7 mil de foto de moda é assim se for uma foto de moda bem feita bem composta com boa luz se calhar tem que ter prémio mas as pessoas têm que muitas vezes pensar e até que quando estão a fazer a curadoria das fotografias ok do outro lado vão estar mais mil fotógrafos a me enviar fotos e eu vou escolher esta porque a noiva está a chorar ok a noiva já chorar há 150 fotos de noivas a chorar é o que mais tem na verdade pronto ou seja nós temos que pensar muitas vezes que aquilo que temos que enviar tem que se calhar ser um bocadinho fugir do padrão do que é normal eu nos casamentos tento fazer sempre o trabalho mais documental porque eu também gosto mas há sempre uma altura em que eu tento viajar um bocadinho na maionese não sei se no Brasil se usa muito essa expressão mas eu gosto às vezes de ok vou fazer uma vou fazer uma fotografia para mim e acho que nós muitas vezes temos que nos preocupar com trabalhar para nós porque se nós ficarmos satisfeitos os clientes também vão ficar satisfeitos é na verdade quando você faz isso eu acredito que você está usando essa expressão como forma de expressão mesmo mas no fundo no fundo a gente está sempre trabalhando para ele sempre trabalhando para o cliente porque quando você coloca o seu sentimento olha eu vou fazer uma fotografia que eu gosto você não vai fazer uma fotografia que você gosta e que os personagens são os noivos então afinal de contas se você fizer algo que você curte e os noivos são os personagens eles olharem aquilo e aquilo for algo que chama atenção eles vão gostar também então no fundo no fundo a gente está sempre trabalhando para eles por mais que a gente queira colocar o nosso sentimento na foto porque a gente acaba tendo uma conexão com o cliente que nos contratou e a responsabilidade está lá naquele dia então a gente tem um carinho pelo casal carinho pelos noivos então tudo que a gente faz lá é para é para que eles se sentem é privilegiado de ter você como fotógrafo olha poxa o meu fotógrafo pensou nisso que legal ele poderia ter feito só o trabalho dele que era fotografar aí o estou Franky ficaste sem som Franky pelos vistos o Franky caiu não estava ninguém a falar mal do Inspiration vamos esperar que ele consiga entrar de novo provavelmente deve ter sido bateria do computador vamos aqui aguardar vamos cá ver se ele regressa estou Franky estou Franky estás me ouvir bem o Franky ainda não está Franky já estás de volta já estás de volta aconteceu alguma coisa saiu do ar e voltou mas como eu estava dizendo esse carinho que a gente tem com o casal que nos contratou e a gente tentar sair daquele óbvio e buscar coisas novas eu acho que o casal se sente privilegiado em ter um fotógrafo que faz isso que tenta ir atrás de outras e mais o que é o problema que eu vejo assim como fotógrafo e analisando todo o meu histórico como fotógrafo é que normalmente o fotógrafo social ele já vem com aquela carga de que é passada de geração para geração que casamento tem momentos é o momento da entrada é o momento da aliança é o momento disso é o momento daquilo e não é uma verdade no casamento o dia todo é o momento a cada segundo é um momento novo é uma coisa nova acontecendo então eu não gosto eu não gosto de pensar no casamento como momentos eu quero eu vou lá para fotografar o que vou lá entendeu tipo assim eu não consigo comparar qual momento tem mais valor é a noiva entrando na igreja ou a mãe dela fica chorando no banco da igreja quando ela está entrando qual que aonde que está o valor você não é capaz de definir ninguém é capaz de definir tudo é importante né é verdade enquanto você é um fotógrafo que consegue enxergar tudo isso enxerga a noiva a noiva está entrando mas ao mesmo momento a mãe está chorando você dispara também se você olha para trás aqui tem uma madrinha que está com lenço no rosto isso também é importante mas a noiva continua entrando né então é algo que a gente não pode parar para ficar com a cabeça não é esse momento esse momento pelo contrário eu acho que quanto mais a gente busca outras alternativas a chance de você enviar uma foto para um concurso que não tem essa comparação que ela se torna mais única que ela se torna uma novidade que ela se torna fresca aos olhos do girado é grande né enquanto que se você foto nos momentos a chance de você ter 200 fotos com uma foto colocando aliança mais 200 fotos da noiva entrando na igreja é grande agora outras imagens pode ser que só tenha tudo naquela coleção e é por isso que às vezes ela é premiada né exatamente olha virando agora aqui um bocadinho a página dos concursos Inspiration Family também tem o Inspiration Conference sim o Inspiration Conference exatamente diz-nos tenta dar-nos aqui uma novidade este ano vai ou não vai haver aqui em Portugal o Inspiration Conference olha nós estamos justamente aí na na incógnita né nós não anunciamos que não vai ter e também não não fizemos aí um trabalho de marketing que vai ter porque a gente gostaria muito de fazer então a gente não desistiu ainda mas a gente sabe que as dificuldades são grandes que não depende só da gente não depende só dos fotógrafos depende do governo do país depende de como vai estar essa pandemia né então eu acho que como o Conference hoje já em Portugal já é uma uma conferência que vai pro terceiro ano e já tem toda a organização feita a gente consegue fazer com que o evento aconteça em poucos meses né então a gente tá aí meio que assim com dó de não queremos desabandonar a ideia então vamos deixar mais perto um pouquinho e se por exemplo lá pra setembro a gente vê o panorama favorável e possível a gente ainda tem tempo pra fazer mas a gente sabe que realmente pode acontecer de não ter o evento esse ano por tudo isso né e infelizmente a gente vai tentar alguma outra outra possibilidade aí talvez adiar pra próximo ano ou fazer alguma coisa assim né não faça não vai ter o martelo se vai ter o martelo porque a gente quer chegar até o último estádio agora chegou naquele momento realmente não tem como aí sim a gente vai anunciar não façam não façam em outubro que eu tenho a agenda cheia faz chora também tem essa situação porque muitos casamentos foram prorrogados então vai ter toda uma complicação outubro, novembro dezembro se as coisas estiverem melhores provavelmente todo mundo vai começar a fazer os casamentos que estavam agendados mas pra quem não sabe e pra quem nunca esteve num Inspiration Conference aquilo basicamente tem a ver muito com aquilo que falaste no início do convívio que eu acho que é muito muito importante o networking hoje em dia é algo extremamente importante nós falarmos com outros sabemos a opinião de outros e tem também o lado formativo tem também pois um lado lúdico as festas as famosas festas que a gente faz que são muito difíceis acho que é uma forma de agregar tudo em um só é um evento que consegue agregar toda necessidade de nós profissionais que é aprender que é se conectar com os colegas porque hoje com a tecnologia a gente acaba trabalhando muito online a gente se conecta por várias formas de como a gente está se conectando agora aqui online até mesmo com os noivos muito online então a gente ali em um evento como o Operation Conference a gente pode estar aprendendo pode estar frente a frente com os nossos amigos de várias partes do mundo na última edição a gente teve acho que uns 10 países reunidos ali Portugal, Espanha, Itália, Brasil Grécia era muita gente de vários lugares e se conectar ali com toda essa galera e a festa que é uma coisa também interessante porque por mais que a gente se divirta um pouquinho nas festas dos nossos pesamentos não é a mesma coisa a gente poder tomar todas e ficar à vontade sem a câmera na mão apesar que alguns levam a câmera mesmo assim mas é unir o útil ao agradável e fora que também a gente tem uma preocupação muito grande com a formação e a gente tem levado uma grade de fotógrafos bem diversos para o Conference acho que você você participou da última edição eu participei das duas fotógrafos assim de pensamentos bem diversificados com conteúdos bem diversificados e com conteúdos de alto nível então você está ali você receber ideias receber ver na prática qual é a cabeça o pensamento daquele profissional e depois do outro profissional e você dali conseguir tirar coisas que agregam ao seu trabalho é muito importante não é? e depois é o facto de termos as pessoas ali disponíveis para conversar porque a maior parte deles estão disponíveis e conseguem nos transmitir qualquer coisa e em alguns casos ficamos amigos e conseguimos agregar sempre uma mais-valia mas pronto olha estamos quase diz só para completar o que você falou o que você falou agora me lembrou de uma coisa bem importante olha só tem congressos e tem eventos de fotografia que a organização contrata o fotógrafo para fazer a sua palestra ele chega a palestra dele é um dia ele chega no mesmo dia e no mesmo dia a noite ele já vai embora ele não tem convívio então a gente tem um cuidado de contratar o fotógrafo para estar no evento durante três dias então o dia que ele não está palestrando ele está na plateia ele está ali com todos os outros colegas fotógrafos para existir esse convívio além da masterclass que a gente criou um formato também de tete a tete em pequenos grupos de duas horas onde você fica muito mais à vontade nos grupos para falar com cada fotógrafo para trocar ideia para dar a sua opinião também então isso é um diferencial do conference o fato de os palestrantes estarem lá todos os dias e a gente ter também criado essa área que é o masterclass onde a gente reúne pequenos grupos que é bem interessante olha Frank estamos quase a terminar estamos já com uma horinha dentro disto tudo que falámos se tivesses hoje em dia que dar um sim uma motivação especial a quem está a começar na fotografia qual é que seria o principal conselho que tu darias bom como motivação eu acho que é maior de todas na fotografia é algo que na maioria dos trabalhos que a pessoa encontrar pelo mundo ela não vai encontrar que é uma liberdade de ação uma liberdade de tempo ou seja você como fotógrafo você tem possibilidade de fazer o seu tempo para trabalhar você pode trabalhar no horário que você determinar para você e você tem uma liberdade de ir e vir quando você quer você quer ir no mercado por exemplo com a sua esposa fazer compras três horas da tarde você como fotógrafo você consegue fazer você se administrar a sua vida os seus horários você consegue se você quiser ir no cinema na segunda-feira você consegue fazer isso no meio da tarde porque basta você administrar sua vida seu profissional seus horários coisa que em outras carreiras em outras profissões você não pode fazer porque você tem que entrar naquele trabalho determinado horário e sair em determinado horário então a fotografia te dá uma coisa muito boa que é a liberdade agora junto com essa liberdade vem o trabalho duro que é para conseguir viver da fotografia e se posicionar bem na fotografia viver muito bem na fotografia você tem que ser um profissional de alto nível isso exige muita dedicação e muito estudo e bastante persistência tenho duas questões finais mas acima de tudo eu queria aqui dizer acho que quem nos está a assistir e se não for membro do Inspiration eu acho que as pessoas não têm que ter medo acho que a gente tem que ir tem que ir à luta tem que meter a cabeça e sim se não correr bem não correu mas acho que as pessoas têm que acima de tudo encarar isto como uma etapa de crescimento crescer custa a gente ser melhor profissional leva-nos a ter muitas vezes muitas decepções e são essas decepções que muitas vezes nos fazem se calhar subir para o patamar seguinte com certeza eu aproveito a tua audiência todos que vão estar assistindo esse vídeo ao longo do tempo que ele ficar aí no YouTube se você não conhece o Inspiration entra no nosso site que é inspirationfotographers.com o Inspiration é uma plataforma para fotógrafos de casamento para fotógrafos de família filmmakers e também agora nós vamos lançar a categoria fotógrafos de retrato então a gente tem uma comunidade muito grande e o Inspiration é um lugar onde você vai ser bem recebido você vai poder tirar todas as suas dúvidas e ingressar no Inspiration assim de uma forma bem tranquila bem relax e dando os seus primeiros passos aí para você alcançar os seus objetivos sabes que isso agora acabaste de dizer é algo que tem a ver com a pergunta que eu tenho aqui para te fazer eu como eu já te expliquei eu faço parte de muitos grupos do Facebook grupos de fotógrafos uns com fotógrafos de renome outros com fotógrafos menos conhecidos e a pergunta eu já lá vou chegar mas é engraçado que hoje num desses grupos onde estão as feras todas a nível mundial pediram para pôr fotografias diferentes e a pessoa que pediu nesse grupo acabou por reconhecer que se calhar conhecia poucos talentos a nível mundial porque o que estava a ver ali era uma profusão de fotos completamente incríveis de pessoas de pessoas que ele não conhecia de lado nenhum mas que já deveria conhecer porque eram trabalhos de sonho e portanto as pessoas têm que ter noção que há muito talento por esse mundo fora e que há muita fotografia que vai a concurso e que é excelente e que não tem prémio chegando aqui passando esta esta coisa que me lembrou agora a pergunta que eu tenho surgiu para casa no outro dia num desses grupos e gerou uma celeuma muito grande porque estavam lá 3 ou 4 pessoas de associações mundiais porque alguém resolveu pôr um tema que é muito recorrente nesses grupos mas que desta vez gerou mais polêmica que é a maior parte dos fotógrafos a nível mundial começa a considerar os concursos como um negócio ou seja vês isso desse lado dá-me a tua opinião do lado de quem está a gerir uma associação destas porque assim há muitos naquele debate eu posso dizer que aquilo foi bastante extenso foi agresto foi muito duro eu vi lá coisas que eu nunca esperava ver porque pronto hoje em dia as pessoas olham para tudo e o dinheiro infelizmente as pessoas olham para isso de uma forma maligna esquecem-se muitas vezes dos custos que vocês têm e muitas vezes atiram com isso maligno você como fotógrafo você é um fotógrafo profissional de casamento e vive da fotografia talvez você tenha como você falou no outro trabalho mas a maioria que não tem vive só da fotografia o que é fotografia para você é um negócio é um negócio obviamente você faz a fotografia para ganhar dinheiro porém isso não impede nem que você nem eu e nem que todos os outros fotógrafos se dediquem ao nosso casal que tenha carinho pelo casal que nós fotografamos que faça o nosso trabalho com todo o empenho para que aquele casal fique feliz e possa ter aquelas imagens da recordação da sua vida e olhar para trás e falar poxa esse meu fotógrafo ele fez um trabalho muito legal para mim não é verdade? e não deixa de ser um negócio então a associação é a mesma coisa nós somos um negócio é uma empresa que tem nós temos programador nós somos funcionários para poder administrar toda a plataforma e fazer as coisas funcionarem durante todo o ano a agenda durante todo o ano é muito apertada muito rápida temos que administrar redes sociais temos que responder a todos são centenas de coisas que nós temos que fazer é um negócio que nós temos aqui porém é um negócio que nós nos dedicamos com todo carinho eu sou fotógrafo eu sei que do outro lado eu tenho fotógrafo eu tenho 32 anos de fotografia eu jamais faria um negócio e não fosse pensando em dedicar o nosso tempo a fazer coisas boas para os membros para aqueles fotógrafos que estão juntos com a gente então a gente trata todos os fotógrafos com muito carinho com muita atenção valorizando criando ideias para que esses profissionais olhem para a gente e falem que bom que essa associação é administrada por pessoas que estão fazendo isso com carinho sim pela fotografia não só pelo fotógrafo em si mas pela fotografia porque uma vez que a gente coloca a meta em colocar fotografia de casamento em alto nível e mostrar para os casais do mundo inteiro que um fotógrafo social de casamento é um artista porque é isso que nós mostramos para ele quando nós colocamos fotos premiadas no ar ele vai olhar para o fotógrafo com outra mentalidade ele vai olhar com outra visão um exemplo é a a lente de ouro que é a festa anual que nós fazemos onde nós entregamos os prêmios para os melhores do ano é uma festa de gala onde todo mundo vai de smoke as mulheres vão todas produzidas e a gente faz um super evento para ter isso para mostrar para o mundo que a fotografia de casamento está em alto nível e precisa ser respeitada pelas pessoas pelo público em geral eu quero que um advogado eu quero que um advogado olhe para um fotógrafo e veja um profissional de alto nível e respeite ele eu quero que um médico olhe para um fotógrafo e veja um profissional de alto nível e respeite ele sabe por que eu estou falando isso Nuno? porque eu vivi na década de 80 e 90 quando as pessoas olhavam para um fotógrafo e não respeitavam ele ele era tratado como um um emprestador de serviço de menor só tem que encargar no tan, não é? Né? Então o Sprayation nasceu bastante com esse intuito também de mostrar para a sociedade de forma geral que um fotógrafo de casamento é um profissional que precisa se dedicar anos para fazer um trabalho de alto nível e é preciso ser respeitado né? Então assim é um negócio mas pode ter certeza que da parte do Sprayation a gente e eu tenho certeza que de todas as outras associações também que trabalham com a fotografia trabalham com a mesma paixão com o fotógrafo do que a gente como o fotógrafo trabalha com as noivas né? Então é isso que a gente acredita que a gente quer passar essa... Talvez alguns não entendam talvez alguns olhem com olhos negativos sobre isso mas a vida eu acredito que ela é feita justamente dessa divisão os que querem ver a negatividade nas coisas e os que querem ver a positividade nas coisas né? E aí se divide um leque de... Não, isso é... Mas eu não me sentia bem se não pusesse essa questão até para poderes explicar porque acho que acho que faz falta muitas vezes as pessoas serem francas e... E há muitas pessoas que por trás de um computador escrever são capazes de escrever tudo e mais alguma coisa mas muitas vezes não são capazes de questionar uma última questão vai haver o lento de dor este ano não? Vai haver a festa? Também estamos na mesma situação Nuno a gente está aqui no Brasil no momento a chance no Brasil é bem menor do que as chances na Europa ou com Portugal por exemplo que está muito mais controlado né? Um dos países com um exemplo melhor do controle da pandemia por exemplo é Portugal hoje no mundo inteiro então a gente ainda tem mais possibilidades de um cônplice do que a lente de ouro porque o Brasil realmente está passando por um dos piores momentos e não tem uma visão que melhora e a probabilidade da lente de ouro se torna cada vez menor por essa situação permite-me até fazer um desafio já que dizes isso se houver possibilidade faz o lento de dor em Portugal opa aí é aí é uma excelente ideia que eu não tinha pensado cara olha sempre poupavas poupavas-nos a nós uns voos porque há muitos de nós que gostavam de estar nessa festa grande ideia grande ideia realmente você conseguiu me surpreender nessa live agora você trouxe uma coisa que eu não tinha pensado cara olha já valeu a pena a gente estava programando em fazer caso não fosse possível mesmo fazer um grande evento online né? a gente estaria programando fazer um grande evento online fazer a lente de ouro todo online ao vivo né? essa ideia também é muito positiva viu? a gente vai ficar de olho em Portugal para ver a possibilidade aí como é que vai estar Portugal e sempre sempre era uma forma de ver se o pessoal de smoking se comporta um bocadinho melhor sim até o décimo copo depois olha está aqui o Luciano a fazer uma pergunta só para fechar isto depois se já foram divulgados os jurados do próximo award vai ser divulgado essa semana é isto o pessoal fica sempre curioso sim já temos aqui a grátis estamos aguardando a confirmação de algum dos jurados para divulgar todos juntos né? nessa semana a gente já divulga ok olha Frank dou-te agora aqui um espaço para falar para quem esteja a assistir e para quem for assistir isto depois deixar aí as tuas mensagens bom queria agradecer bastante aí a oportunidade as perguntas bem inteligentes que você trouxe para essa live foram muito legais as perguntas que você fez que deu oportunidade para a gente falar sobre vários aspectos do inspiration das premiações né? e dizer que a gente está sempre à disposição para responder perguntas é muito natural que as pessoas tenham esse tipo de pensamento ou alguma dúvida vale a pena participar dos concursos como é que funciona eu não às vezes alguma alguma coisa que ela não concorda ela vai trazer para a gente olha por que que isso é assim por que que essa regra é assim por que que funciona assim a gente está sempre à disposição para mostrar o lado que talvez a pessoa não esteja vendo né? o inspiration a gente tem uma plataforma muito democrática quem conhece sabe que se enviar um e-mail se for no facebook se for no nosso direct do instagram a gente está sempre respondendo todos os dias todas as dúvidas ajudando aí os membros e as pessoas que têm dúvidas também de participar da associação então a gente é bem aberto para conversar para dialogar para mostrar o lado positivo de todo todo esse negócio que é o negócio da fotografia que a gente está envolvido né? que é um negócio que gira centenas de outras coisas aí no mundo né? o casamento que são diagramas são decoradores bufê cerimonialistas nossos fotógrafos filmakers então é uma grande comunidade envolvida no casamento e o diretor inspiration é parte disso focado em valorizar os fotógrafos e a fotografia nesse universo né? então é aí que a gente entra para fazer a diferença colocar a fotografia e o fotógrafo no mesmo patamar dos outros né? você tinha até me comentado um pouquinho antes né? da gente entrar na live que às vezes tem alguns setores desse mercado de casamento que ganham muito mais do que o fotógrafo né? quem aluga quinta ou um buffet ou alguma coisa e o que a gente faz como diretório? a gente tenta igualar o jogo a gente tenta mostrar o poder do fotógrafo a gente tenta mostrar o valor do fotógrafo para que a noiva também valorize mais o fotógrafo na hora de pagar na hora de contratá-lo né? então esse é um dos grandes objetivos do expression também né? como associação mostrar que o fotógrafo tem que estar no mesmo nível de todos né? e está né? na verdade a gente só tem que fazer isso ser cada vez mais forte cada vez mais evidente no mundo inteiro né? ok olha Frank foi um gosto receber-te por cá agradeço também a todos os que estiveram aqui presentes o Luciano estava a ver se conseguiam um outro exclusivo aqui para o canal mas não foi só mesmo a categoria de retratos que vai surgir em breve essa é exclusiva isso não falei para ninguém é e quem sabe e quem sabe o lento de dour o lento de dour em Portugal logo se vê olha Frank foi um gosto enorme ter-te por cá despeço-me de todos para a semana vou aqui por acaso também vou-me manter no Brasil na próxima semana vem aqui os roas fotografia vou agora falar com eles também sobre o outro lado ou seja há outra perspectiva hoje falei com um dos donos de uma associação na próxima semana vou também falar com os roas fotografia que o ano passado suponho que foram os mais premiados no Inspiration brasileiro foram indicados foram indicados a fotógrafos do ano há uma dúvida realmente sensacional e então vou conversar com eles para também saber a perspectiva do outro lado de como é que as pessoas como é que os fotógrafos também encaram estes concursos tanto já sabem daqui a uma semana na mesma hora 10 da noite eu vou estar à conversa sim Frank e tu não desligues que a gente ainda vai conversar mas a todos vocês muito obrigado um abraço